O que é o que eu faço? Área de vídeo e multimédia, eu trato. Social media, redes sociais, tudo o que é, redes sociais que já existem, redes sociais que venham a existir, sou o que faço. São coisas muito diversas, são coisas muito diferentes que me permitem ter um dia-a-dia bastante diversificado e bastante cansativo também. Quando surgiu o caso do Observador é que me tornei, digamos assim, um diretor criativo mais técnico. Até aí é diretor criativo da área de televisão, da área de documental, porque não é documental. Quem realiza é quem é o diretor criativo. Quando tu realizes um documentário, este é o diretor criativo desse documentário. O online já é um bocante diferente. O online, se já a televisão é um trabalho de equipe, o online ainda mais. E o facto de aqui, tu teres tanta gente a trabalhar e todos a trabalhar para a mesma área, implica que haja uma função de direção que seja também criativa. E foi com este projeto, provavelmente, que era do criativo online. A personalidade é que é preciso dizer, é preciso não ser arrogante, é preciso saber ouvir, é preciso ter alguma capacidade de organização, porque é difícil gerir todos os inputs que surgem de um dia. E ser capaz de trabalhar em equipe é bastante fundamental. Tenho paixas por conteúdos, por cinema, por música, por literatura, muita por assaios. Tenho uma série de áreas a que me digo por estudo, que dificilmente se convertem em trabalho, provavelmente dito, gosto de cursos tradicionais, aliás, minhas de formação, matelas, cursos tradicionais. Mas a minha grande paixão é os médicos. Quais são os aspectos menos positivos de trabalhar nesta área? Ser mal paga. É sempre, sempre, dificilmente nós nos sentimos devidamente recompensados. Às vezes o tempo que as coisas demoram a concretizar-se a partir do momento em que são criadas, nós temos a ideia até a concretização, demora algum tempo e isso é chato. Mais problemas de trabalhar nesta área? É difícil, eu gosto muito desta área, que é difícil de perceber muitos problemas. Acho que provavelmente é mais fácil do que estar de fora. Há um problema de base que é, não há nada que nós façamos nunca que é suficientemente bom. Se eu olhar para uma coisa que fiz há um mês, seja um artigo de jornal, seja um artigo da relação, seja um projeto crítico, eu vou ver sempre defeitos e vou sempre ver formas em que eu devia ter melhorado. Isso é bom e é mau, é insatisfação que nos permite ser melhor no próximo projeto, mas também é uma frustração. Porque o Twitter tem sido perfeito e não é perfeito. Aquilo que eu aprendo com toda a gente que trabalha, aquilo que eu aprendo quando estou à procura de conteúdo, quando abro o meu filho do Twitter e vejo pessoas que estão a divulgar como projetos brutais que foram feitos, o que eu aprendo todos os dias é o que me motiva a acordar. Sem dúvida nenhuma. Se tivesses tempo e dinheiro, o que é que estarias a fazer nesta semana? Isto com outras condições, com equipes maiores. Sempre a vida de mim. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto